Por meio de uma denúncia anônima, familiares do jovem Carlos Daniel Oliveira, mais conhecido como Charopinho, conseguiram localizar onde o corpo estava enterrado. O jovem desapareceu no último dia 25 de abril e foi encontrado no final da manhã desta quarta-feira. O corpo se encontrava em uma cova rasa em avançado estado de decomposição em uma área de mata na região do Barro Vermelho, na cidade de Ilha Grande. Policiais da Força Tática estiveram no local e acionaram a perícia que fez a remoção do corpo para o posto avançado do ML no bairro Freigino. Tivemos uma ligação através do nosso funcional de familiares do Carlos Daniel, nos informando que o seu corpo havia sido localizado por familiares mesmo. Eles receberam uma informação e vieram averiguar e conseguiram constatar a veracidade da informação. De que era, se tratava mesmo do rapaz que estava desaparecido já há dois meses e onze dias, mais ou menos. Agora, na informação, como é que essa pessoa chegou até que o local encontrou esse corpo? Bom, essas informações aí nós não temos ainda. A gente só sabe, era sabido que ele estava desaparecido. E foi localizado através de uma informação anônima para a família, eles conseguiram localizar a posição do corpo. Mas em relação ao fato em si, nós não temos nada ainda. Isso aí a Polícia Civil deve desvendar posteriormente. O cadáver já estava em estado de avançado de putrefação, certo? Uma posição lateral, direita, certo? E a cova é uma cova rasa, aproximadamente, dá um metro de profundidade, aproximadamente, certo? Foi, encontrava-se com as suas vestes, mas infelizmente, como eu já falei, está em estado avançado de putrefação. É o procedimento agora? Bom, é para ele ir para o IML, para o médico fazer o seu exame, o exame cadavérico, e aí liberar para a família enterrar. Mas a família reconheceu o cadáver através das vestes, mesmo assim vai ser necessário um exame de DNA ou não? Aí quem vai dizer é o legista, né? Eu acredito que sim. Mas se tiver alguma, às vezes, um anel, alguma coisa, uma tatuagem, se der para identificar, tudo bem. O pessoal pelas vestes pode trocar, alguém pode trocar as vestes e acontecer a mesma coisa. Vão levar óbito e vão pensar que é a mesma pessoa. Música 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 Música